Mas eu não sou daqui O marinheiro só Com seu poderzinho O marinheiro só Mas eu não sou daqui O marinheiro só Eu não tenho amor O marinheiro só Eu sou da Bahia O marinheiro só De São Salvador O marinheiro só O marinheiro, o marinheiro O marinheiro só Quem se chegou a navegar O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o balanço do mar O marinheiro só O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o tombo do navio Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só Ou foi o tombo do navio O marinheiro só